É quem que vai passar por aqui agora? É quem que vai passar, né? Vamos chamar junto? Vamos! Vamos! Todo mundo quer ver essa praia de ir acima gritando junto comigo o nome desse cara que começou nos palcos há uns 12 anos junto com o pai E tem uma tal de Janaína que, meu amigo, rapaz, a bicha é mais conhecida do que de soqueira Vamos chamar? Vamos! Com vocês, todo mundo, eu quero ouvir todo mundo, certo? Combinado? Com vocês... Igor Guerra! Esse menino que eu tava com a... Como é o nome da garota? Ela tava... E aí, a terra! Quem sabe cantarê? Sulta a voz, sulta a voz! Eu sei, seu coração ainda não dá mágica, não é?